Encontramos outra civilização? Isso é uma porta para a casa de alguém em outro planeta? É possível espiar pelas janelas? Afinal, foi o rover Curiosity da NASA que enviou esta imagem para a Terra. E agora este rover está explorando a superfície de Marte. Infelizmente, os astrônomos foram rápidos em nos decepcionar. Eles alegaram que era apenas uma parte natural da paisagem marciana. Existem várias pistas que os fazem pensar que não era uma porta de verdade. Por exemplo, é minúscula. Apenas um metro de altura. Mas isso pode simplesmente significar que os marcianos não são tão altos. Você pode contra-argumentar. Mas os cientistas continuam insistindo que o que parece ser uma porta é na verdade uma abertura em uma rocha criada por forças naturais, como ventos e erosão. O problema é que, se você olhar atentamente para a rocha, poderá notar extratos. Há camadas de lodo que se destacam porque são mais duras do que um material circundante. Esses extratos estão aqui. À esquerda. E um pouco mais alto, à direita. Eles provavelmente surgiram há cerca de 4 bilhões de anos em um rio, ou em uma duna soprada pelo vento. Desde que os extratos se tornaram visíveis, poderosos ventos marcianos os corroeram ainda mais. E agora você pode ver que eles desaparecem dentro da porta. E olhe para isso! Está vendo essas rachaduras? É assim que as rochas se desgastam no planeta vermelho. Esta pequena caverna provavelmente se formou quando várias fraturas cruzaram os extratos. Uma pedra bem grande pode ter caído sob seu próprio peso, e isso criou a abertura em forma de porta. Essa teoria é bastante plausível, porque mesmo que a gravidade em Marte não seja tão forte quanto na Terra, ela ainda é forte o suficiente para fazer algo assim. Além disso, está vendo aquela pedra à direita da abertura? Tem uma borda vertical lisa, muito suspeita. Deve ser ela a culpada. Provavelmente caiu há pouco tempo, e os ventos marcianos ainda não se livraram dela. E os ventos em Marte podem ser excepcionalmente poderosos. Este planeta é famoso por suas intensas tempestades de poeira. Às vezes elas levantam tanta poeira, que pode ser vista através de um telescópio na Terra. Tais tempestades ocorrem todos os anos, e cobrem áreas do tamanho de um continente. Elas também duram semanas. Além dessas tempestades anuais, há outras ainda maiores que acontecem muito mais raramente, mas são mais poderosas e muito mais intensas. São chamadas de tempestades de poeira globais, porque cercam todo o planeta. E mesmo que você fosse pego na tempestade mais severa de Marte, não seria tão terrível quanto você imagina. A velocidade do vento nas piores tempestades marcianas chega a 96 km por hora no máximo. Ventos com força de furacão em nosso planeta podem ter o dobro dessa velocidade. Você também deve ter em mente que a atmosfera do planeta vermelho é 1% mais densa que a da Terra. É por isso que, se você decidisse pilotar uma pipa em Marte, precisaria que o vento fosse muito mais rápido do que na Terra. Caso o contrário, você nem seria capaz de fazer a pipa voar. Em outras palavras, mesmo que esteja ventando bastante em Marte, não seria tão intenso quanto em nosso planeta natal. Por sinal, você deve ter notado que eu continuo chamando Marte de planeta vermelho. Por quê? Olha, o nosso vizinho está coberto por poeira, solo e rocha rica em óxido de ferro. Isso é o que dá à superfície do planeta seu tom avermelhado característico. E veja, aí está a marca registrada, TM. Não, estou brincando. Marte é o quarto planeta a partir do Sol. Não tão longe da estrela, você poderia dizer. E ainda assim, é um mundo frio e deserto. A temperatura média em sua superfície é de 63 graus negativos. Mas se você visitar um de seus polos durante o inverno, leve muitas roupas quentes, porque é provável que as temperaturas caiam para 140 graus negativos. No verão, no entanto, você pode se sentir muito confortável em algumas regiões. Lá, as temperaturas podem subir para 21 graus Celsius, não muito diferente do que estamos acostumados. Marte é um dos corpos espaciais mais explorados do Sistema Solar. No momento, a NASA tem dois rovers vagando pelas paisagens vermelhas, Curiosity e Perseverance. Há também um módulo de pouso chamado InSight e o helicóptero Ingenuity, apelidado de Genie. Perseverance é o rover mais avançado e o maior já enviado para outro planeta. A viagem para o planeta vermelho levou 203 dias, e Genie viajou para Marte preso à barriga do Perseverance. Parece aconchegante. E agora vou contar algo muito curioso. Digamos que você seja uma pessoa da Babilônia que viveu há cerca de 5 mil anos. A Babilônia era um império na antiga Mesopotâmia. Enfim, seu vizinho vem até você e pergunta, que dia é hoje? E o que você responde? É dia de Marte. Espere, o quê? Quando os antigos Babilônios criaram a semana, decidiram dividi-lo em sete partes. Cada dia recebeu o nome de algum corpo espacial, como a Lua, o Sol, Vênus e assim por diante. Dia de Marte era terça-feira. Os Babilônios acreditavam que cada um desses objetos espaciais influenciava suas vidas no dia em sua homenagem. E como Marte era de cor vermelha, eles os associaram à agressão. É por isso que, às terças-feiras, eles tinham cerimônias especiais para evitar a influência do planeta hostil. Na verdade, Marte pode parecer hostil para um viajante cansado. Sua atmosfera é muito fina. O volume dela é de apenas 1% da atmosfera da Terra. Em outras palavras, há 99% menos ar para respirar no planeta vermelho. A atmosfera marciana é composta principalmente de dióxido de carbono. Em concentrações tão altas, é tóxico para nós humanos. E se você estivesse procurando um pouco de oxigênio para respirar em Marte, sairia de mãos vazias. Há apenas um décimo de 1% de oxigênio no ar do planeta vermelho. Isso definitivamente não é o suficiente para você sobreviver lá. No momento, Marte tem duas luas, Deimos e Phobos. Os astrônomos acreditam que podem ser asteroides capturados no campo gravitacional do planeta. As luas têm a forma de batata. Isso porque a massa delas é muito pequena para que a gravidade lhes dê uma forma esférica. Batatas, hein? Talvez elas devessem ser renomeadas para purê e gratinada. Um dia, Marte receberá seu próprio anel. Isso pode acontecer nos próximos 20 milhões a 40 milhões de anos. O incrível estará lá? Fique ligado. As forças gravitacionais de Marte destruirão a maior lua do planeta, Phobos. Ei, realmente vai virar um purê. Alguns pedaços da antiga lua cairão em Marte. E outros se separarão e criarão um anel ao redor do planeta. Esse anel poderá existir por pelo menos 100 milhões de anos. A superfície de Marte é cortada por um enorme sistema de canyons conhecido como vales marineres. Parece o nome de um molho para macarrão. Se fosse na Terra, se estenderia de Nova York até a Califórnia, mais de 4.800 quilômetros. Em sua parte mais larga, o maior cânion de Marte tem 322 quilômetros e atinge 6 metros em seu ponto mais profundo. Se você ainda tem dificuldades em imaginar o tamanho desse fenômeno natural, aqui está. Vales marineres tem 10 vezes o tamanho do Grand Canyon na Terra. E já que estamos falando sobre coisas gigantescas, vamos falar sobre o Monte Olimpo. Ele é o maior vulcão do Sistema Solar e também fica em Marte. É três vezes mais alto que o Monte Everest em nosso planeta. E essa é a nossa montanha mais alta acima do nível do mar. E a base do Monte Olimpo é maior que o estado do Rio Grande do Sul. Os cientistas acreditam que pode ter havido água em Marte no passado. O que os faz pensar assim? Foram encontradas muitas redes antigas de vales de rios e leitos de lagos na superfície do planeta vermelho. Além disso, em Marte, há minerais e rochas que só poderiam se formar em água líquida. Marte pode até ter experimentado inundações terríveis há 3,5 bilhões de anos. Hoje em dia, ainda há um pouco de água no planeta vermelho. Mas a atmosfera de lá é muito fina para que essa água permaneça em sua forma líquida na superfície. Agora ela só existe na forma de gelo. Você pode encontrá-la logo abaixo da superfície do planeta em suas regiões polares. O único lugar onde essa água é visível é na calota polar norte. Além disso, às vezes, a água salgada flui pelas paredes das crateras e encostas. E há pequenas quantidades de água na atmosfera do planeta. Mas ela só existe como vapor. Então, como um lugar para passar as férias, não é do meu agrado. O Grand Canyon, no Arizona, é maior do que o estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Manhattan caberia inteirinha dentro dele. Ele é tão grande que tem até o próprio clima. Mas o Grand Canyon não é o único grande desfiladeiro que existe. O Valles Marineris é maior. Muito maior. Ele fica em Marte e cobre quase um quarto da circunferência do planeta. É dez vezes mais longo que o Grand Canyon e tão profundo que você poderia pular de paraquedas dentro dele. O Kessai Valles também fica em Marte. Ele é composto por uma série de desfiladeiros e pode ser o antigo berço de uma grande inundação do planeta. Existem enormes canais e desfiladeiros por todo o planeta vermelho, como o Tio Valles. Os pesquisadores acreditam que ali houve antigamente uma batalha épica entre a água e a lava vulcânica fervente de Marte. Acho que sabemos quem ganhou essa. Igualmente impressionante é Ares Valles. É o mais antigo sistema de drenagem conhecido. Pode ser estranho pensar em Marte como tendo grandes cursos de água, rios e planícies alagadas. Mas nos primórdios, o planeta pode ter tido um clima quente e úmido. Agora, tem apenas cânions secos até onde a vista alcança. O Itacacasma parece uma cicatriz gigante na lua Tétis de Saturno. Ele é quatro vezes mais longo que o Grand Canyon e cerca de três vezes mais profundo. E tem bilhões de anos de idade. Ninguém andou de caiaque lá ainda. Vimos apenas uma foto dele, graças à nave espacial Voyager 1. O grande vale de Mercúrio faz com que o Grand Canyon pareça um pequeno buraco. A nave espacial Messenger, da NASA, foi a primeira a tirar algumas fotos desse gigante. O vale é cercado por duas enormes formações. A Enterprise e a Bélgica. A maior lua de Plutão, Caronte, tem um cânion chamado Argocasma e é enorme. Mesmo que Plutão não seja mais chamado de planeta, ainda pode se gabar pelo seu enorme cânion. Mesmo aqui na Terra, o Grand Canyon tem alguns importantes rivais. O Yarlong Tsangpo é o mais profundo da Terra. Ele se localiza no Himalaia, no Tibete. Algumas pessoas o chamam de Everest dos Cânions, pois seria possível encaixar um prédio de 2 mil andares dentro dele. O desfiladeiro do Rio Indo é grande e bem deformado. Ele fica no Paquistão e dá para colocar três campos de futebol dentro dele. O Rio Indo é um dos maiores da Ásia e até mesmo baleias e gotos vivem ali. O Cânion Colca, no Peru, encontra-se a uma curta e incrivelmente acidentada viagem de ônibus de Machu Picchu. Ele é o grande lar do maior pássaro voador do mundo, o Condor Andino, que chega a uma envergadura de 3 metros. No Nepal, lar do Himalaia, localiza-se o espetacular vale Kali Gandaki. Ninguém sabe exatamente a profundidade dele, mas provavelmente é cerca de cinco vezes mais profundo que o Grand Canyon. E tem um terreno acidentado, ar rarefeito e fica no meio do nada. Portanto, cuidado! Apenas trilheiros experientes devem se atrever a entrar nele. As Barrancas del Cobre, no norte do México, recebem um grupo mundialmente famoso de pessoas que correm maratonas ou até mesmo maratonas duplas, só por diversão. São seis desfiladeiros juntos e, na parte mais larga, há duas das cachoeiras mais altas do país. O local também tem uma das tirolesas mais longas do mundo e uma das viagens de trem mais assustadoras que existem. Por isso, não olhe para baixo! Mesmo nos Estados Unidos, há um canyon menos conhecido que é mais profundo que o Grand Canyon. É o Hell's Canyon, ou Canyon do Inferno, em português. Localiza-se na fronteira entre os estados de Oregon e Idaho. Ele foi formado pelo rio Snake e é o lar da cordilheira Seven Devils, ou Sete Diabos, em português. O King's Canyon fica na área do Parque Nacional de Yosemite. Ele é cerca de uma vez e meia mais profundo que o Grand Canyon. Perto dali está a segunda maior árvore da terra, a General Grant. O maior canyon da Austrália é o Capertee Canyon. E você pode ganhar dinheiro indo até lá. Mais ou menos isso. Ao longo dos anos, alguns ciclistas e pessoas acampadas com sorte encontraram pedras preciosas nas margens do rio Capertee. Se você for sortudo, também verá algumas pinturas rupestres de dois mil anos. O Tiger Leaping Gorge, ou Desfiladeiro Salto do Tigre, na tradução, parece ter saído de um conto de fadas, mas ele é muito real, profundo e assustador. A lenda diz que um tigre estava sendo perseguido e saltou sobre o rio no fundo do desfiladeiro, com a ajudinha de uma pedra perfeitamente posicionada bem no meio do rio. O Grande Vale do Rift é 15 vezes maior que o Grand Canyon. Então, ele tem, tipo, mais de 3 mil quilômetros de comprimento. Atravessa dois continentes e é o berço de cerca de 30 lagos. Dá até para vê-lo do espaço. Então, se você estiver flutuando pelo cosmos, dê uma conferida nele. O canyon de Cotahuase é fundo, muito fundo. É possível fazer atividades radicais, como rafting, caiaque, trilhas para caminhada e, aparentemente, os mosquitos são bastante radicais lá também. Existe um canyon no Tibete que, tenho certeza, bate um recorde mundial. Tente procurar por Canyon Polun Sangpo. Não aparece nenhuma imagem. Estamos em 2021. Que loucura! O que tem lá? Sim, provavelmente somente um rio e coisas relacionadas. O Canyon Ticamoca, na Colômbia, é quase tão profundo quanto o Grand Canyon. Esportes radicais dominam o lugar. Tirolesa, canoagem, parapente... Até o teleférico deles é radical. É um passeio de 25 minutos íngreme. Vamos para o Grand Canyon da Groenlândia, que se estende por centenas e centenas de quilômetros sob o país que lhe dá nome. A água do degelo dos icebergs corre por meio da formação. Na verdade, foi a NASA que o descobriu. Há um canyon absolutamente enorme na Antártica. O único problema é que você não consegue vê-lo. Mas, aparentemente, ele é muito frio e todo branco. O mar também tem alguns desfiladeiros incríveis. O Zemchug Canyon é um dos maiores subaquáticos. Ele fica bem na costa do Alasca e é o lar de focas, golfinhos e baleias. O desfiladeiro subaquático mais profundo é cerca de seis vezes mais fundo que o Grand Canyon. É a famosa Fossa das Marianas. Se conseguir chegar até o fundo, você quebrará o recorde mundial de mergulho mais profundo de todos os tempos. O Grand Bahama Canyon é outra maravilha subaquática. Você poderia simplesmente deixar cair o edifício do Empire State lá dentro e nunca daria para vê-lo da superfície. A Baía de Monte Rei é bem tranquila, mas seu canyon pode ser tudo menos isso. Há peixes-lanterna, lulas, tartarugas marinhas, sebastes e lontras marinhas, todos juntos por lá. Ah, e milhares de águas vivas. Então tome cuidado para não te pegarem. Também tem a kelp gigante por lá, uma alga que pode atingir até 30 metros de comprimento. O Canyon Hudson vai do porto de Nova York direto para o mar. E é nojento. Claro, ele tem formações de esponjas e corais no fundo do mar, mas também possui um monte de lixo e lodo de esgoto cobrindo o fundo. O Avilés, na costa da Espanha, é um dos cânions subaquáticos mais profundos do mundo e um dos poucos lugares onde vivem lulas gigantes. O local é famoso por seu coral branco e pelo fato de ser incrivelmente frio. O Canyon Bremer, na Austrália, é subaquático, enorme e perigoso, especialmente se você for uma lula gigante. Ela é o lanche favorito da orca local, um enorme mamífero marinho com um apetite monstruoso. A formação natural é um importante destino turístico atualmente, especialmente para quem quer tirar uma foto das mais de 100 orcas que ali vivem. O Canyon de Nazaré fica perto de Portugal. Trata-se do maior desfiladeiro submarino da Europa e tem cerca de 5 quilômetros de profundidade, o que equivale a seis dos edifícios mais altos do mundo. Neles se formam ondas altíssimas, por isso se tornou um paraíso para o surf de ondas grandes. O Canadian Arctic Rift System é enorme. Ele vai do Mar Labrador até o Arquipélago Ártico e liga os oceanos Ártico e Atlântico. Então imagine isso. A Groenlândia ficava esmagada contra o Canadá há alguns milhões de anos. Graças a este sistema de fenda, a ilha está lentamente se afastando. Pense em como o Canadá seria enorme se a Groenlândia se juntasse a ele. Terra, a terceira rocha a partir do Sol, o planeta azul. Você entendeu? Sua atmosfera é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio, vapor de água e dióxido de carbono. Um equilíbrio perfeito para qualquer criatura viva a respirar. O clima daqui também é perfeito para a existência da vida, ao contrário de lugares como Saturno, Mercúrio ou qualquer outro objeto celeste do nosso sistema solar. Temos que agradecer a troposfera por isso. Ela é a parte mais densa da atmosfera do nosso planeta e possui entre 8 e 15 quilômetros de espessura. É a camada que sempre afeta nosso clima e garante as condições certas para a existência da vida e de corpos de água. A Terra está quietinha em sua órbita, cuidando da própria vida e dando voltas ao redor do Sol. Até que... BAM! Vênus e Marte metem o bedelho e atrapalham a diversão. Ninguém quer deixar nosso pobre planetinha sozinho. Ter esses objetos celestes relativamente grandes se movimentando em nossa direção trará sérias consequências, a começar pelas mudanças na trajetória de órbita. A dos planetas do sistema solar precisa manter um certo equilíbrio para que nada dê errado. Então, se qualquer objeto grande se aproximar daqui, vai acabar desviando a nossa trajetória. Os planetas girariam ao redor uns dos outros, causando um monte de desastres naturais em nosso território. Isso afetaria também nosso tempo de rotação, que certamente se tornaria mais lento. Os dias não fluiriam, se arrastariam. Os animais que necessitam da luz do dia teriam que reajustar seus relógios biológicos. Os noturnos também precisariam descobrir uma forma de lidar com as noites longas. As pessoas se adaptaram muito bem ao dia de 24 horas. O tempo por si só é apenas um mecanismo humano para medir as coisas. Teríamos dificuldade para dormir e nos ajustarmos ao dia cumprido. Os animais marinhos dependem do fluxo natural das correntes para migrar pelo oceano. Com Marte e Vênus atrapalhando, eles provavelmente também teriam que encontrar novos caminhos. As aves que migram para outras terras ao longo do ano também ficariam confusas e não saberiam o que fazer. De modo geral, a temperatura terrestre aumentaria e fortes ondas de calor e mudanças climáticas permanentes ocorreriam. Isso nos leva ao próximo problema, o calor. O aumento radical de temperatura transformaria tudo em um deserto árido. Seria verão o ano todo, principalmente se Vênus estivesse envolvido. Grande parte do planeta secaria e não serviria para plantar nada. Vênus é quente, aliás, super quente. Apesar de não ser o mais próximo do Sol, é o mais quente. As temperaturas ali são próximas de 480 graus Celsius, o que nos derreteria como se fôssemos um cubo de gelo. As terras em Vênus geralmente são planas, provavelmente por causa da temperatura. Lá é quente porque a atmosfera é grossa e retém gases perigosos. Se ele se aproximasse de nós, esses gases acabariam entrando em nossa atmosfera, comprometendo-a. Marte, o planeta vermelho, como o chamamos, é muito frio e pode continuar assim se começar a girar ao nosso redor. Também abriga o maior vulcão adormecido do nosso sistema solar, fazendo o Monte Everest parecer um pequeno arbusto comparado a uma árvore. Com tanta instabilidade, Marte pode simplesmente acordar algum dia e cuspir lava derretida para todo lado. Ele possui uma atmosfera muito fina, que o faz ficar congelado. Sua gravidade é muito parecida com a nossa. Lá é muito frio e há calotas polares cobertas com dióxido de carbono. O mesmo se aplica a Mercúrio. Você só conseguiria sobreviver lá se prendesse a respiração e estivesse entre o nascer e o pôr do Sol. Os três planetas que estão orbitando uns aos outros colidiriam em algum momento. É só uma questão de tempo. E a Lua, pendurada como um mosquito na parede, seria tão insignificante que alguma coisa atiraria dali em determinado momento e outro planeta a captaria em sua órbita. Ou, em um caso mais extremo, colidiria com um dos planetas intrusos. A Terra terá ondas gigantes jamais vistas. Os dois novos planetas que orbitam ao nosso redor causarão um desequilíbrio enorme, fazendo nossa gravidade sair do controle. Cada onda será maior que a anterior, cobrindo o solo seco. Muitas ilhotas espalhadas pelos oceanos ficarão totalmente submersas. Metrópoles litorâneas e cidades pequenas também serão o novo lar dos peixes. Países costeiros, de modo geral, precisarão de barcos para transportar seus moradores. Barragens e diques não darão conta de conter a água. Todos precisarão se mudar para locais mais altos para escapar das enchentes. Com o clima cada vez mais quente, as calotas polares derreterão como sorvete em um dia quente de verão, aumentando ainda mais o nível da água. Em poucos meses, o Ártico inteiro ficará líquido. Mas espera, tem mais. A crosta terrestre vai se desgastar por causa da instabilidade da superfície e da gravidade irregular. Essa crosta é composta mais por oxigênio, o que significa que estamos praticamente andando sobre o ar. Podemos ver mais terremotos do que antes e vulcões adormecidos acordarão. O céu ficará coberto por cinzas, impossibilitando voos. Ninguém poderá viajar pelo mar ou pelo ar. Importar e exportar produtos serão coisas do passado. O clima como um todo ficará mais quente, assim como em Vênus. Os três planetas orbitando uns aos outros, com sua massa gigante, podem até se tornar convidativos para outros planetas e corpos celestes. Já pensou se Júpiter resolvesse se juntar? Trata-se do maior planeta do Sistema Solar. Para se ter uma ideia, a Terra seria como uma uva caso Júpiter fosse do tamanho de uma bola de basquete. Ele também tem a maior tempestade que já vimos. Quando você acabar de assistir a este vídeo, pode apostar que a tempestade ainda estará acontecendo. Como o planeta é gigante, a gravidade deve ser muito forte. Pode ser suficiente para duplicar o peso de uma pessoa. Credo, é sério? Ele também possui muitas luas, algumas do tamanho da nossa pequena Terra. Não haverá um espaço apropriado entre os planetas. As luas de Júpiter serão desviadas de seu curso e colidirão com eles. Algumas delas podem colidir umas com as outras, fazendo os destroços se espalharem por toda a parte. A gravidade dessa festinha planetária vai atrair cometas, que podem entrar em nossa atmosfera e dizimar nossa espécie. Os níveis de oxigênio se esgotarão, então a destruição da crosta terrestre continuará. Isso abrirá um rasgo na camada de ozônio, fazendo rajadas pesadas de ondas ultravioleta entrarem em nossa atmosfera. Se tivermos sobrevivido até então, não poderemos pisar fora de casa sem equipamentos de segurança e tanques de oxigênio. A civilização humana mudará drasticamente. Todos teremos que viver em contêineres que fornecerão ar limpo e seguro e raios de sol filtrados. Os abrigos serão fortes o suficiente para resistir a terremotos frequentes. Cultivaremos plantações para nos alimentarmos até que possamos deixar a Terra. Como é apenas uma questão de tempo até que os planetas colidam uns nos outros, nosso próximo passo será criar foguetes gigantes que nos tirem daqui. Com Marte, Vênus e Júpiter girando perto de nós, não será fácil fazer isso. Todos os destroços espaciais bloquearão nossa saída da zona espacial. O único local seguro fora dessa região ficará a milhões de quilômetros de distância, onde existem apenas planetas solitários. Eles podem ou não ter condições favoráveis à vida, mas os humanos já terão recursos tecnológicos para pousar em praticamente qualquer lugar com gravidade semelhante à da Terra e para construir os abrigos apropriados. Em algum momento, Marte, Vênus, Terra e Júpiter colidirão uns contra os outros e se quebrarão como ovos, como uma grande omelete espacial. Não podemos esquecer das luas batendo e se quebrando junto, mas já estaremos bem longe. Assim espero.